Olá galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars, hoje é o dia de vídeo de notícias Então se você perdeu ou se caso você não fala inglês, eu vou mostrar a vocês tudo o que aconteceu no Brawl Talk Inclusive falar sobre o novo Brawler, o novo mapa e a data de lançamento confirmada para dia 12 de dezembro global Porém vai ser em partes, então eu vou explicar tudo direitinho Vamos vendo o vídeo e aí eu vou pausando e explicando cada detalhe para vocês A live começou assim ó, New Brawler, então estamos aqui com o novo Brawler, que é o Leon Porém antes de falar do Leon eles falaram o seguinte, vamos conversar desse mapa 3D Sim, é o mesmo aspecto de visão, então para aqueles que acham, nossa vai ficar horroroso esse mapa 3D Não galera, é o mesmo aspecto de visão que você tem no celular normal, porém ele ficou um pouco mais largo Se você olhar ele está um pouco mais largo, um pouco mais amplo Isso na minha opinião pode abrir algumas portas futuras para um possível 5v5, quem sabe um mapa um pouco maior Mas vamos falar desse Brawler lendário e suas habilidades É óbvio que ele já está com o Star Power que vocês estão vendo aqui, tem uma estrelinha embaixo dele Então eles vão falar sobre novas skins, sim, vai ter novas skins no jogo Então coloque os seus óculos 3D que agora vamos falar do novo Brawl Mas antes né galera, eles estão explicando um pouquinho sobre esse modo 3D, como funcionou tudo, a parte técnica Que não vai mudar a sua jogabilidade, até mesmo para a galera de alto nível aí do jogo Então ficou 4 tiles, ou seja 4 espacinhos mais amplo, mais largo o mapinha do Brawl Stars E como ele disse, o ângulo de visão é o mesmo E o próprio Ryan falou, depois que ele começou a experimentar o modo 3D, ele não quis voltar Agora ele vai falar dos Brawlers e das skins Skins que vão mudar, Shelly, Bull, Nita, Barley Então temos 4 skins novas, Brock também estão entrando com a quinta Dynamite, 6 skins novas para esse lançamento E tá aí ó, Leon, esse novo Brawler aí que é lendário, sim, foi confirmado Então não vai ser fácil tirar, é claro que no dia que lançar Eu vou abrir mais de 500 caixas que eu tenho que abrir Mais de 50 Big Box, gastar o que for necessário Mas a gente vai trazer gameplay de Leon pra vocês Eu tinha chutado o nome, Camillion, porque Camillion em inglês é Camaleão E também, ó, olha o super dele Quando foi ativado, o herói fica invisível Mas quando ele fica invisível, galera, é o seguinte Se ele sofrer dano ou se ele atacar, ele perde a invisibilidade Então tem que saber utilizar isso e também tem uma duração de tempo Apesar de que eles não falaram exatamente a duração de tempo é X ou Y Mas vamos ver aqui ó, olha como ele vai invisível passando aqui ó A hora que a Nita acertou Se vocês notarem bem, a hora que a Nita acertou Ele não perdeu a invisibilidade Isso que eu achei estranho Vamos voltar aqui ó, pra vocês verem o que eu tô falando ó A Nita vai acertar ele ó 4, 4, 8, 0 E aí ele vai pra 3, 7, 4, 0 Porém, ele não perdeu a invisibilidade Quando eles falaram sobre o Brawler Eles falaram que quando você ataca ou sofre dano você perde Porém, nesse caso aqui, ele não perdeu Então não tem como ter aquela 100% de certeza Até a atualização sair como vai ficar isso Mas ele sofreu dano, continua invisível Talvez no modo invisível Vamos reformular isso aqui Vamos escutar bem de novo Só pra ver se talvez ele falou assim Ah, no modo invisível você pode sofrer dano Mas não perde a imunidade Vamos ver Ó, então tá confirmado É aquilo mesmo que eu falei Se ele dá dano ou sofre dano ele perde a invisibilidade Porém aí no vídeo Vocês viram que ele não perdeu Então eu não sei se é coisa de atualização Como vai ficar no final Resta um pequeno mistério aí sobre o Leon A outra coisa é que eles falam que o range do Leon É um range médio Ou seja, não é um Broca ou uma Paipa que ataca tão longe Mas também não é um Bull ou um Primo que só ataca de pertinho Então é um range médio Eu diria que pode ser um pouco parecido aí com o Crow Tomara que ele venha bem forte aí pra mudar um pouco o meta do jogo E vamos ver como ele vai ser implementado na situação atual Mas estamos vendo aí ele atacando Mano, esse mapa ficou lindo demais, velho Sério Eu tô com muita vontade de jogar Eu acho que o mapa ficou demais E ele tem umas balinhas parecidas com a do Colt E agora ele vai falar sobre o lançamento global Como eu já disse a vocês aqui no vídeo O lançamento global vai ser no dia 12 Porém, para garantir a estabilidade dos servidores Que eles não sabem ainda quantas pessoas vão jogar O que vai acontecer Eles vão lançar parcialmente Então ele não vai sair tudo de uma vez Vai ser um lançamento parcial Quais são os países que vão receber primeiro? Talvez algumas horas Ou talvez um ou dois dias Não sei E aí, eles foram falar do chapéu do Mortis E quando eles falaram, eles botaram esse P.S.T.E. Então a gente não tem certeza ainda ao certo Se vai ter chapéu, se não vai ter chapéu Ou se vai ter uma skin de uma coisa e de outra Se vai ter as duas coisas O chapéu do Mortis Tá sendo ainda a dúvida do Brawl Stars Então, se você acha que vai ter chapéu Deixem aqui Hashtag chapéu na descrição Se você acha que não vai ter chapéu Botem aqui Sem chapéu Hashtag na descrição E aí, eles vão encerrando o vídeo Vão pedindo pra galera se inscrever no canal do Brawl Stars E é claro que eu vou pedir a vocês Pra se inscreverem aqui no canal do Douglas Gel Para ficar por dentro de todas as notícias E não se esqueçam Se ainda não se registraram De fazer o pré-cadastro Para garantir a screen gratuita da Shelly Mais uma vez Agradeço a todos Continuem treinando E fui!